Boa noite. O documento Trololó de hoje tratará de um assunto polêmico. Pessoas estressadas. Agora, o documento Trololó. Estressado. Pessoas descontroladas, impacientes assumidos ou meros xeriquenos. É o que veremos agora no documento Trololó. Boa noite. Estressados. Pessoas descontroladas, impacientes assumidos ou meros xeriquenos. É o que veremos agora no documento Trololó. Estressados. Pessoas descontroladas. Esses truques de inferno! Não tem a boa, pá! O documento Trololó de hoje entrará de cabeça no mundo desses seres tão intrigantes. Onde vivem? O que comem? O porquê de tanto xilique e impaciência? Esse é seu Tarcísio. Tarcísio é garçom do bar, restaurante Maracanã, há 16 anos. Ele nos explica a rotina de um dos estressados mais assíduos do bar. E um deles é o Wilson Gordo, né? Ele frequenta o bar aqui há mais de 20 anos. Antes de eu trabalhar aqui, se eu não levar alface picado pra ele, ele fica tiririca da vida. Colocamos uma microcâmara escondida bem pequena no meio dos alfaces e flagramos a fúria de Wilson Gordo. Ô, idiota! O que é isso, ô senhor Wilson? Quantos anos eu venho aqui nessa porra desse restaurante, cacete? Há 20 anos! E nunca venho alface picado! Tu tá de sacanagem com a minha cara, rapá? Mas não veio, não veio alface picado? Lógico que não! Olha ali! Olha ali! Alface tá inteira! Tá de sacanagem, idiota! Burro! Burro! Eu venho aqui há 20 anos, cara! Tô passando mal! Vai chamar uma ambulância pra mim! Eu vou! Vai, inútil! No meio da reportagem, o senhor Wilson Gordo sofreu um infarto. Teremos deixar bem explícito que a equipe do documento Troló não tem nada a ver com isso. Mas muitas vezes, o estresse não atinge apenas pessoas comuns. Atletas, coletores de jacas e principalmente celebridades também são vítimas desse descontrole emocional. É o caso de João Gordo. Apresentador, vocalista e grosso. E aí, Johnny! Tudo bom? De onde você vai, cara? Dá licença. Poder eu falar uma entrevista com você rapidinho? Rapidinho! Rapidinho, João! Rapidinho, João! Como é ser Johnny o astro do rock? Eu te pergunto a besta, meu irmão. Quem mais não é Johnny o astro do rock, meu? Vai se fuder, meu irmão! Vai tomar no seu cu, meu irmão! Você não é astro do rock? Você não tem aquela banda, o Ratos do Porão? O Ratos do Porão vai tomar no seu cu, meu! Vai se fuder, meu! Ratos do Porão, meu! Vai tomar no cu! Dá licença! Ô Johnny, é verdade que você é considerado o traidor do movimento? O que você está pensando, seu filho da puta? Pera aqui, meu filho da puta! Pera aqui! Gostaríamos de advertir ao apresentador João Gordo que nossos advogados já foram acionados e iremos processá-lo em breve. O estresse é um dos grandes males das grandes cidades e é uma das doenças que mais mata. Mas uma mente no ápice de seu estresse é capaz de gerar energia suficiente para mover um parque de diversões. Foi pensando nisso que o sapientíssimo doutor Rodrigo Medrado desenvolveu um projeto que visa transformar toda a energia gerada pelo estresse em energia elétrica. O processo todo é muito simples. Quanto mais estressado, mais energia o indivíduo gera. O objetivo é acender aquela lâmpada dali. E para isso nós vamos provocar o sujeito usando palavras de baixo calão. Ah, você é um cuzão, ó. É você, palhaço. Cusão. Idiota. Bobalhão. Idiota. Vamos lá, parado. Mostrar isso aqui para ele. Aí, ó. Ô, palhaço, eu quero ser curado, rapaz. Anteontem. Palhaço. Tá uma delícia. Idiota. Você vê que ele tá muito irritado, a lâmpada tá acendendo várias vezes. Vou mostrar isso aqui que eu quero ver até onde chega o limite da irritabilidade desse indivíduo. Ó, vai tomar na bunda, é mesmo? Vamos, seu palhaço. Tá. Vamos, seu palhaço. Bora, vai, cidadão. Ó, meu bobão. Ei, troca que esse aqui queimou. Troca aí, por favor. Em pleno século XXI, o estresse se tornou uma praga. O que levou milhares de pessoas a procurar grupos de autoajuda. Um dos mais conhecidos é o X-A. X-D-Centos Anônimos. Eu sou o sextário mesmo, viu? Sou invocado, sou nervoso. Sim, senhor, dimitirão. Queria ser, por favor. Oi. Meu nome é Valdir. Eu não fico estressado há três dias, meu. Parabéns. Oi, Diego. Você, por favor. Meu nome é Tiago, eu estou estressado. Por que você tá estressado? Eu tô estressado porque eu tô estressado, meu irmão. E daí? Tô estressado, tô estressado, porra. Aí, porra, meu irmão. Vai pra fora, meu irmão. Porra, meu irmão. Então é isso. O documento do Eló de hoje entrou de cabeça no mundo dos estressados. Da semana que vem, entraremos de cabeça também nos truchos no mundo das pessoas que se arranham igual gato. Bono. E aí